A Carta Imagine, um dia você chegando em casa e encontra um pacote em sua porta com um bilhete que diz, Com o amor de teu Criador Jeová. Rapidamente você entra em casa e abre o pacote. Dentro, encontra um espelho e uma carta que diz o seguinte, Minha bela criação, te dou este espelho para que possa dar uma boa olhada em você. O que você vê? Um rosto cansado, algumas rugas, olhos que mal consegue manter abertos ao final de um dia duro. Consegue também ver teu coração, tuas emoções mais profundas e teu estado mental, triste ou alegre. Agora que já está olhando por um bom tempo, por favor, limpe o espelho e olhe outra vez. Agora quero te mostrar como eu te vejo. Você é uma criação feita por minhas próprias mãos, você é precioso aos meus olhos. Quando meus olhos percorrem a terra, meu coração salta de alegria quando vê o amor que sentes por mim e pela felicidade que sentes quando consegue alcançar um de teus alvos. Vejo a beleza de teu sorriso, a sinceridade de teu coração e o quanto se esforce em ajudar outros. Também vejo que você procura por mim a cada dia que me encontra, fala sobre mim e me glorifica com teus lábios. No entanto, também tenho notado algo mais. Posso ver que você está cansado, vejo e sinto o sofrimento de tua mente, coração e corpo. Sei bem que esse sistema está lhe causando uma grande tristeza. Posso ver que você está farto e cansado de lutar. Sei que às vezes se sente desesperado e que teu coração está entristecido. Mas também sei que você quer seguir adiante, manter-se firme e deixar que teu coração e mente continuem lutando porque você não quer me abandonar. Por isso quero que você saiba que choro quando você chora e quando você está feliz estou feliz também. Por favor, me deixe te ajudar. Permita que eu faça isso. Te darei a força que você precisa. Nunca, jamais se esqueça que te amo e que estarei segurando sua mão enquanto você luta para terminar a corrida. Por favor, continue, não pare, porque quero lhe mostrar que vida feliz e perfeita você terá. Com amor, teu pai Jeová. Com amor, teu pai Jeová.